Salve galera do Clássico Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal acabei de ganhar aqui o cofre tá galera o cofre que você compra nessa caixa aqui ó do pacote do esconderijo tá galera é tem essas chances aqui para você poder tá pegando essas recompensas tá e o cofre é um deles ó serve para guardar cinco itens mais valiosos aí que você possui na sua base beleza galera então eu fiz um bug secreto aí tá galera que dá para você poder tá fazendo esse procedimento eu gravei um vídeo tá explicando como que faz esse bug aqui e tudo mais beleza então para você saber como que assiste o vídeo para que tu não corrigir que esse bug é muito overpower tá essa caixa aqui ó vou retirar o cofre cofre tá tirar o cofre aqui da caraca eu tô na minha conta do zero tá galera esse cofre você consegue ele comprando aqui tá cadê essa caixa aqui ó 2,49 eu tô comprando ela para manter o VIP né então também funciona com qualquer caixa funciona com qualquer caixa aí tá se você quiser fazer o procedimento aí tá vamos entrar aqui na base aqui para você poder assistir o vídeo galera com bug deixa eu entrar aqui que eu já explico para você pronto chegamos aqui tá para você assistir o bug aí na descrição vai ter o link beleza com os grupos do whatsapp para você poder tá entrando aí beleza e nos grupos do whatsapp é só você pedir o link lá que eu pode chamar no privado também tá é coloca no piso máximo a não tem que ser no piso caraca seria interessante se desse para colocar aqui fora né deixa eu ver se não dá beleza no grupo do whatsapp tem o grupo do telegram também tá que você pode estar colocando no grupo do telegram certo eu vou deixar esse cofre que eu vou fazer aqui em galera eu vou deixar ele aqui ó deixa eu pegar esse item aqui só para mostrar para vocês vou deixar aqui por enquanto ó beleza lá no grupo do telegram grupo do whatsapp discord na aba de avisos beleza grupo do facebook também você vai entrar lá vai estar na parte de avisos beleza todos os grupos secretos estão assim beleza e lá na página do facebook também tem lá só você em fotos lá que você consegue olha aí galera cinco itens mano para ele estar aguardando aqui mano muito legal primeiro eu não tenho esse cofre na minha conta principal tá cara eu ganhei ele aqui agora na conta do zero tava eu tava gravando vídeo na minha conta principal fiz o bug lá várias vezes não veio tá eu fui entrei aqui na minha gastei lá os recursos tudo né agora tem que esperar juntar mais então só pra gente poder ver que eu posso estar aguardando lá aquelas coisas ficamos raras né ó cadê eu tenho umas máscaras aqui ó essas máscaras aqui ó só pra não tem onde eu colocar também não vou jogar fora não vou levar o bunker vou deixar deixa aí ó eita pegadão esse aí também é bancara né deixar aqui pros invasores levar beleza todo aqui vamos colocar essas coisas então aí tá se você já ganhou se você já tem que você deixar guardado e deixe nos comentários que que você achou sobre isso dá pra gente colocar no máximo cinco ainda base tá então com esse bug aí se você tiver sorte você consegue pegar os cinco e bem rapidinho tá não vou falar que o bug é fácil não tá pra ele só vai facilitar que você pegue esse recurso aqui sem gastar né tipo digamos muitas coisas porque esse pacote querendo não ele é ele é pago né tá bom galera então se assistiu até aqui gostaria de deixar seu like zão aí pra fortalecer também tem um vídeo aí que provavelmente eu vou soltar antes desse tá com o bug dos cachorros tá peguei aqui o cachorro com a moedinha e agora vou evoluir eles para pegar o amigo de verdade não peguei aqui a moedinha agora é assim primeiro cachorro de level 4 tá beleza então tamo junto de um abraço e fui valeu sucesso